A polícia militar prendeu um indivíduo furtando uma loja de roupas. O caso aconteceu nessa madrugada em Itaberaí. A prisão foi possível graças às imagens da câmera de segurança. Através dela foi possível identificar o autor do crime. Ele foi preso horas depois de praticar o furto. No momento da prisão, ele estava pulando o carnaval com uma das roupas furtadas. É pau, é pedra, é o fim do caminho, meu amigo. Tá, acabou. O mundo já era. Entendeu? Pode trancar a porta, o último que sair, desligar a luz. Na casa dele foram encontradas as demais peças. O homem havia furtado mais de 60 itens da loja. Num total de... Ó, as peques é massa, hein? Ó, as roupas, velho. Mas não é porque é bonita que tem que roubar também, não é? Vai e compra. Faz igual eu, então. Não tem dinheiro? Não compra. Só fica sem comprar. 10 mil reais total das peças. Prejuízo grande. Todos os itens foram recuperados. Olha que beleza. Olha que beleza. E o homem foi encaminhado para o presídio da cidade. Parabéns à Polícia Civil, parabéns à Polícia Militar, parabéns à inteligência da nossa polícia, que realmente faz um trabalho invejável. Invejável. Pôndo vagabundo pra correr, pôndo vagabundo atrás das gradas, recuperando o que é de terceiros. Essa é a nossa polícia, a Polícia do Estado de Goiás. Obrigado.